Música Creio, Senhor, que o Teu Espírito está em mim Por isso, ó Deus, sei que devo temer a Ti Pois Teu Espírito é uma pérola preciosa Pela qual devo eu zelar Quero, Senhor, que esse Espírito tome todo o meu ser E venha fluir o Teu mover E venha fluir o Teu mover Creio, Senhor, que o Teu Espírito está em mim Por isso, ó Deus, sei que devo temer a Ti Pois Teu Espírito é uma pérola preciosa Pela qual devo eu zelar Quero, Senhor, que esse Espírito tome todo o meu ser E venha fluir o Teu mover 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 Quero, Senhor, que o Teu mover Quero, Senhor, que esse Espírito tome todo o meu ser Quero, Senhor, que o Teu mover E venha fluir 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 o teu mover